Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que vem dentro dos sacos de dormir da Cito Summit que eu achei muito interessante e eu acho que vale compartilhar. Toda vez que você compra um saco de dormir da Cito Summit, eles mandam junto esse envelopinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem dentro do envelope. Bom, a gente tem aqui uma carta de agradecimento da própria Cito Summit explicando um pouco sobre o que é feito em relação à pesquisa e desenvolvimento dos sacos de dormir da Cito Summit. Enfim, uma cartinha aqui com todas as instruções aqui atrás de lavagem, de cuidado, manutenção. Enfim, tudo pra você cuidar da melhor forma possível do seu equipamento, do seu saco de dormir. E fala também um pouco sobre a pluma Ultra Dry Down, que é aquela pluma que não absorve umidade. Fala um pouquinho sobre os testes que são feitos e etc. Então isso aqui é uma carta muito interessante e importante de ser lida pra um entendimento melhor sobre o saco de dormir, sobre as tecnologias empregadas e sobre cuidados e manutenção. Agora, o mais interessante ainda é o seguinte, eles mandam o relatório do laboratório que desenvolve os testes para as plumas ou pra definir que tipo de plumas são usadas no saco de dormir. Então eu vou mostrar pra vocês rapidamente um relatório do International Down and Feather Laboratory, ou seja, o laboratório que é associado ao International Down and Feather Bureau e que serve todas as normas, todos os testes que devem ser feitos pra definição do tipo de pluma que é utilizado realmente no saco de dormir. Então ele coloca aqui, por exemplo, a composição real em termos de o que tem ali dentro. Então ele coloca aqui Down Clusters, que são as plumas que realmente é o que importa pra gente. 90,5%. Down Fibers, ou seja, as fibras de pluma, 3,2%. E assim por diante. Então ele já mostra realmente que a gente tem, nesse caso, esse aqui é do saco de dormir Ascent AC1 da Cinto Summit. Ele já mostra pra gente que a pluma é de fato 90,10%. Na realidade, ligeiramente melhora 90,5% em vez de ser só 90,10%. Mas eles arredondam, obviamente, pra 90,10%. Bom, outro ponto aqui interessante que é o seguinte, o resultado do Fuel Power, ou seja, do poder de enchimento da pluma que eles usam no saco de dormir. E aqui eles chegam à conclusão que é uma pluma de 800 e não de 750. Na realidade, é uma pluma melhor do que a anunciada pelo fabricante. Esse saco de dormir é de 750 de Fuel Power, o indicado na etiqueta. Mas na prática, depois dos testes de laboratório, eles colocam aqui que o resultado final, de fato, é de 800 de Fuel Power. Só que eles colocam o valor de 750. Então, é muito interessante da gente saber que um fabricante como a Cinto Summit realmente tem esse cuidado todo em mostrar pra nós, consumidores, o que de fato nós estamos adquirindo. Ok? Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre tudo que vem aqui ou saber mais informações sobre o saco de dormir da Cinto Summit, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã! Um abraço e até amanhã!